Atenção, largada para o segundo páreo do programa, o número 1, o Early Times vai tomando a primeira colocação, vai sendo atacado por fora pelo Restings Por dentro, 1 por fora, o 3, meio corpo, a vantagem do primeiro para o segundo, o número 2, derivativa em terceira, em quarto, lá por fora, meia dúzia No quinto, posto, 4 Venom, lá por fora, Basic Magic avança e tenta a quinta Vamos terminar a reta oposta, vamos dar início a variante E o Early Times mantém um corpo de vantagem, o Restings avança lá por fora, um corpo, um de luz, em terceiro, por dentro, derivativa em quarto, lá por fora, vai meia dúzia, Princesa Bibi Entraram pela variante, Early Times, sob a escolta de Restings, vão passando a correr nos últimos 500 metros finais Early Times, número 1, mantém a ponta, um corpo inteiro, lá por fora, Restings em segundo, junto aos paus, derivativa em terceiro Lá por fora, a Princesa Bibi avança, tomou a terceira, contorna a curva de chegada Entram pela reta final a 400 do espelho, o Restings avança por fora, sobre o Early Times, tem cabeça e pescoço, o Vergil deu uma olhadinha por debaixo do braço Early Times tem cabeça e pescoço, o Restings avança por fora, vem agora tentar a primeira 300 do espelho Early Times e Restings, cabeça a cabeça, lá por dentro, o Early Times tem meio corpo, vai avançando, Princesa Bibi Ela vem engrenada, tomou a segunda colocação, o Ponteira é o Early Times, acende o espelho, a Princesa Bibi avança por fora Vem agora tentar a primeira colocação, estão emparelhados, cruzam a faixa final, talvez pequenininha